Felizes aqueles que morrem no Senhor, porque suas obras nos acompanham. Ó Deus da vida, de vós viremos, em vós vivemos, sois Deus do amor. Em vosso Filho, nos redimistes, eterna vida, sois ó Senhor. Felizes aqueles que morrem no Senhor, porque suas obras nos acompanham. Horas que passam, tempo da vida, é nosso tempo de construir. Em tua vida, este é conquista, felicidade deve servir. Luzes e sombras deste caminho, tantas perguntas, vá responder. Toda verdade Cristo revela, pelo Evangelho, com seu viver. Felizes aqueles que morrem no Senhor, porque suas obras nos acompanham. Vemos em Cristo, ressuscitado. Vemos nas cruzes, do amor também. Nesta passagem, por este mundo, cremos na vida, eterno bem. Ó Deus vontade, misericórdia, em que piedade, dai-nos perdão. Vossa ternura nos acompanha, somos felizes em vossas mãos. Felizes aqueles que morrem no Senhor, porque suas obras nos acompanham. Vossa ternura nos acompanham no Senhor, porque suas obras nos acompanham no Senhor.